Salve, salve, molecadinha! Salve, salve, galera! Ô, galera, tá sem internet, galera. Mano, minha internet tá mó boroca, velho. Mas é o seguinte, nem vai dar pra mostrar as respostas aqui, né, mano? Pera aí, vou dar um jeito aqui, vai. Aí, ó, tô falando com vocês, mano. Deu, foi, veio. Ô, meu Deus do céu, eu queria falar sobre isso aqui, ó. O Will to Bill, ó, Brazilian Racers, Rod Racers, Tudo Racers, é o Will. Foi da hora, Will. Parabéns aí, mano. Sabia, velho. Sabia que você ia representar desde o início, mano. Eu tava na dúvida, cara, de verdade, mano. Tava na dúvida se você ia fazer 1.300 ou 2.500, 2.600.000, tá ligado? Ai, meu Deus do céu, eu tô aí, né, mano? Deixa eu ver o negócio aqui. Ô, meu pai, olha lá, ó. Empurrando a janta do Montaz. Vou pegar o Master daqui a pouco. Esse safado aí. Tá ligado, cupad? E vamos que vamos. Mas eu não vou correr aqui, não. Vou fazer KM, mano, pra ficar mais bonito pra nós. Rapaziada, esse giro aqui é o seguinte, mano. Primeiro lugar aí, né, velho? Pra parabenizar aí nosso campeão aí, né, velho? Nosso comandante. Nosso chefe. Nosso chefia. Nosso campeão, né, cara? Da hora. Vai vir vídeo aí, né, mano? Vai vir vídeo aí do Will. Vai vir vídeo do Aram. Vai vir vídeo da Plat. Abriu a porteira do inferno do YouTube pra vir vídeo nessa porra. Ó, essa aqui é a verdade. Eu acho que tá mó barulhão, né, mano? Pera aí. Ô, meu Deus do céu. Tem novidade aí também, mano. Deixa eu dar uma abaixada aqui. É... Na troca do baú de amanhã, mano. Na troca do baú de amanhã tem surpresa. Novo clã do momento. Vocês vão ver. Mas eu não vou fazer vídeo, não. Aí o Will que vai fazer. Se quiser, menino. Vai fazer. Tem novidade aí. Queria mandar um forte abraço, cheiro, abraço. O cheiro e o amasso aí pro Nelhão. Filha da puta. Que eu fui perguntar onde ele morava, onde ele foi mal criado. Não esqueci, não, mano. Só guardando. Só guardando pra fazer o giro das verdades, Nelho. É dois, Nelho. Tamo junto, Nelho. KM, Nelho. A flauta, Nelho. Não pega nada, não. Forte abraço pro Master aí, mano. Mano, vai ter umas travada no game. Tá ligado? Porque tá foda, mano. Tá com pouco espaço. Tô jogando no outro aparelho aqui. Tá com pouco espaço. Mas eu queria aproveitar pra mostrar o seguinte, mano. Mostrar as novas skins. The medium from behind. É da hora, mano. Os caras não acharam da hora, mas eu achei, mano. Que ninguém manda em mim, não. Tá ligado? Essas skins aqui, cupide. Essa, ó. Ó que marotinha. Aí pra essa daqui ficar marota, você tem que jogar com esse daqui, ó. Seco, né, mano? Pra os caras verem os details. Aí, ó. Que da hora. Vamos lá. Então, eu queria mandar um forte abraço aí também, mano. Tá ligado? Pra galera do Xambra, né, velho? Esse moleque aí é foda. Biel. Terror. Terror diz que vem. Temporada que vem. Ou no próximo ano, né? Ou 2014. Ou 2026 ele vem e volta a jogar. É brincadeira, mano. Moleque é aliado. Da hora, terrorzão. Forte abraço. Cheira mais pra ti, meu cupide. Deixa eu só dar uma... Uma desacelerada aqui pra vocês verem o carro. Ó que da hora. Sai fumaça ali, ó. Véi. Veículo gordo. Vamos explodir esse carrinho aqui. Vai, mano. Pra falar de um monte de coisa. Ô. Ixi, mano. Caraca. Aí é o seguinte, rapaziada. Pera aí, mano. Não tô conseguindo morrer. Ô, meu Deus. Caraca, velho. Que ceborréia no boné. Tem esse carro aqui também, mano. Tá ligado? Isso aqui tá muito foda. Né, velho. Essa skin aqui tá muito da hora. Quer ver? De quem que é essa skin? É dessa mina aqui, ó. Cadê a mina? Você é só a mina ou você é um cara? Deixa eu ver. Pera aí. Ô, burrão. Tira o bagulho. Caramba. O cara não tem rosto, mano. Você tira. Meu Deus. Volta lá, gordo. Para. Eu tirei o elmo ali pra ver se mostrava o rosto. Mas o elmo é outro elmo embaixo do elmo. Esse daqui, ó. Eu vou logo colocar full também. Tá ligado? Aí, ó. Tô coçando, hein, mano. Coçando. Mas vou esperar um pouco. Vou pôr full, não. É, não vou pôr full, não. Não vou pôr, não. O Vitorinho tá de brincadeira. Vou pegar ele na curva, mano. Vai ver se eu não termino essa garagem antes dele. Vitinho. Vitinho. Forte abraço, cheira o vaso pro Vitinho. Vitão. Vitório Gameplays. O The Mid from and High. Mano, aí, ó. Essa... Essa... Essa pente aqui também é da hora, mano. Essa skin também, esse Lux. Só o que não é da hora é o Gamer que apresenta, né? Que não manja muito dos Gary. Mas vou ver onde nós chega aqui, mano. Tá da hora essa atualização, velho. De verdade, vai vir segunda-feira aí pra geral. Demorou? Vamos ver o próximo aqui, mano. Cadê o próximo? O próximo é esse aqui, ó. É a Lambrozinha. Lambretinha. Mano, eu tô em dúvida, cara. Se na próxima temporada eu pontuo de carro de rali ou de vespa ou de scooter, tá ligado? Eu tô nessa dúvida aí, mano. Mas vamos ver do que dá aí. Rapaziada. Já vou ficando por aqui, mano. Esse vídeo não vai ser muito longo, não. Né, mano? Forte abraço. Cheira massa pra todo mundo aí. Né? Parabéns aí, Will, novamente. Tá ligado? É... Ô, meu Deus. Ai, que manja, né, velho? Ó, 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 ó. Que o gordo desenrola. É... Forte abraço. Cheira massa pra todo mundo aí, mano. Fica todo mundo com Deus. Se não for inscrito, se inscreve. Né? Acompanha a temporada aí, mano. Tem muita coisa boa pra acontecer. Tem vídeozão do Arantes. Tá ligado? No final da season. Tem vídeozão do Will. No final da season. Tem vídeozão da Plat. No final da season. Só não vai ter vídeo meu, mano. Porque eu tô fazendo agora já pra não ter que fazer vídeo depois, mano. Porque tá foda pra jogar, tá ligado? Mas é dóis. Vamos que vamos. Vem. Vem comigo na entrega da pizza. Subindo nos telhados de Today. Ô, meu Deus do céu. Menino do FIFA. É isso, mano. Olha lá, ó. Ô, caralho. Desenrolators. Aí, ó. Entregando a pizza no telhado. O anelhão. Aí, ó. Vai ficar fragmentado o vídeo, mano. Tá ligado? Porque eu tô gravando um pedaço de dois minutos. É dóis. Deixa eu mostrar o outro aqui. Tem mais um, mano. É esse aqui, ó. Ô, meu Deus. Cadê? Mostrei esse. Mostrei aquele. Mostrei esse aqui. Tem esse aqui, ó. Ah, mano. Quase que ia passar batida. Dei, gordinho. Seu sem vergonha. Tem essa motoca de malandro, mano. Cadê? Aí, ó. Vem. Que da hora. Olha só aqui, mano. Que chapa. House. House. Muito foda, né, mano? É isso, rapaz. Gordinho. Knights. É... Bom, rapaziada. É isso aí, mano. Olha lá, ó. Quando quebra, olha como que ela fica. É isso aí mesmo, mano. Fica todo mundo com Deus aí. Se inscreve. Deixa seu like ou dislike. Comenta. Visita, mano. É... Se inscreve no canal dos parceiros aí. E ativa o sininho. O telefone tá tocando. Isso aí é cobrança. Ninguém liga de sábado. Às 4 horas pra alguém. É cobrança. Batei de não. Se inscreve aí. Ativa o sininho pra vocês acompanhar as novidades, mano. E na troca do baú aí, tem clã novo aí. Clã dos Malacobá. Da hora. Os Galácticos. Chambra. Vamos que vamos. Fica todo mundo com Deus. Vai te abraçar. Te abraço. Até o próximo vídeo. Tchau.